Olá! Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante quando se fala em patchwork, que são as margens de costura. E eu vou te dar algumas dicas para você fazer a margem de costura perfeita. A margem de costura padrão no patchwork é 1 quarto de polegada, que equivale mais ou menos a 0,6 centímetros. A imensa maioria dos projetos que são feitos para patchwork obedecem essa margem de 1 quarto de polegada. Mas nada impede que você desenhe os seus próprios projetos. Fazendo os cálculos todos direitinho, todo mundo vai dar no mesmo lugar, vai ficar ótimo na mesma. Aqui eu vou falar da margem de 1 quarto de polegada, que é a mais comum. E a primeira dica é para quem ainda está se familiarizando com a máquina de costura, que é a necessidade da gente treinar, treinar, treinar a costura reta. É importante que você treine bastante a costura reta para que você consiga uma margem de costura perfeita. A segunda dica são os calcadores de 1 quarto de polegada. Eles podem vir com guia ou sem guia, como esses da foto, e eles facilitam imenso a nossa vida. A terceira dica são os imãs guia, que você coloca na lateral, pertinho do seu calcador, mede a distância, calcula ali quanto que vai dar 1 quarto de polegada exato, e ele ajuda a manter o seu tecido no lugar certo e também é um grande facilitador. Quarta dica, se a sua máquina permite o posicionamento da agulha, use isso a seu favor. A quinta dica vai para quem usa a máquina industrial. Na máquina industrial você pode usar a marcação que fica no prato da máquina, ou ainda pode fazer uso dos imãs guia. E a sexta dica é um truquezinho que você pode usar tanto na máquina industrial quanto na máquina doméstica, que é o uso de fita cola ou fita crepe, para guiar a sua margem de costura. E você? Como você ajusta as margens de costura? Conta aqui nos comentários para a gente. E aproveita, curte e se inscreve no canal para você não perder nada. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Lembrem sempre de confirmar as margens de costura de vocês antes de começar a unir os blocos. E o mais importante de tudo, mesmo que saia um pouquinho torto, o importante é fazer e mais vale feito do que perfeito. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.